Tudo jóia? Então, você ficou sabendo que trabalhar no rinoceros é muito difícil. Bom, do meu ponto de vista, difícil é relativo para cada pessoa, para cada indivíduo, relativo com diversas variáveis, e eu vou citar algumas, certo? No seu lugar, eu analisaria o seguinte, alguém te falou isso provavelmente, então, eu analisaria o seguinte, essa pessoa que falou que trabalhar no rinoceros é difícil, ela trabalha com esse programa diariamente? Será que ela tentou aprender a mexer nesse programa sozinha, sem a ajuda de uma pessoa que realmente sabe como que o programa funciona? Será que essa pessoa fez algum curso e se ela fez, o que tem que ser analisado é que, às vezes, a didática de ensino não foi boa para ela. E por que isso? Dentro de uma sala de aula, o professor explica a matéria de um jeito só, parte dos alunos entendem, parte dos alunos não entendem. É normal porque cada pessoa tem uma forma de assimilar conteúdo, algumas são visuais, outras precisam anotar, algumas só de ouvir e de aguarda, então, varia de pessoa para pessoa, certo? A forma como é mais fácil aprender algumas coisas. Outra coisa que também é muito importante analisar é que, às vezes, o curso que ela fez é muito bom, sim. A didática do curso é excelente, tem um passo a passo fácil de acompanhar, só que, às vezes, por algum motivo, essa pessoa não se dedicou o tanto necessário para realmente conseguir aprender o que foi passado em cada aula, seja presencial, seja online. Por que que eu falo isso? O Rino, ele é um programa com centenas de ferramentas. Se eu ver uma aula hoje e for mexer, for testar, for fazer a minha parte de estudar as ferramentas que foram passadas nessa aula daqui cinco dias, eu não vou lembrar o passo a passo de todas as ferramentas. Então, eu tenho que ver a aula e tenho que aplicar o que eu aprendi, eu tenho que estudar o que eu aprendi, repetir, certo? As ferramentas para entender os funcionamentos e guardar o que cada ferramenta faz. E é um ensino gradual, você começa no básico, vai para um pouquinho mais difícil até chegar lá no super difícil, no complexo, no avançado. Tanto nas ferramentas, quanto nas modelagens que são possíveis ser feitas ali no Pinocentos. Então, eu analisaria tudo isso. Outra coisa que é importante analisar, às vezes a pessoa julgou que o programa é muito difícil de se trabalhar pela própria capacidade dela, pela própria incapacidade, na verdade. Incapacidade também é muito variável, porque uma coisa ser difícil ou não para mim é interferida, vamos dizer assim, que sofre uma interferência do quanto aquilo é importante na minha vida, para mim, do meu ponto de vista. O quanto eu conheço sobre aquilo e sei que aquilo vai trazer uma transformação na minha vida pessoal, profissional, enfim. Eu estou falando de modo geral, mas voltado para o programa. O quanto você considera que esse programa vai trazer, que aprender a trabalhar com rinoceros vai ser excelente para a sua vida profissional, entendeu? O quanto isso vai te trazer transformação e benefício. E aí, entra no grau de importância, o quanto isso é importante para você, tá? Outra coisa que pode acontecer também é que, às vezes, a pessoa, a gente inconscientemente faz parte do ser humano, a gente julga o outro. Então, a pessoa olhou para você e falou, essa pessoa nunca vai ser capaz de aprender a mexer no rinoceros. E aí, ela falou, ah, é muito difícil mexer no programa. Então, assim, a única pessoa que é capaz de dizer se você consegue trabalhar em alguma coisa, no caso, no rinoceros ou não, é você. O quanto isso é importante para você, o quanto você já entendeu sobre esse assunto e compreendeu que aquilo vai fazer ou não diferença na sua vida, o quanto você quer aquilo. Tudo isso interfere no que é difícil para você. E, é claro, a gente volta naquelas questões de aplicação, de dedicação. O quanto você vai se dedicar para aprender isso, para aprender o programa rinoceros. Então, fica a dica, para para pensar em tudo isso que eu te falei e não deixa a opinião, o julgamento de ninguém interferir no que você é capaz de fazer ou não, certo? Quem pode falar isso é só você e, como disse Henry Ford, se você pensa que é capaz ou se você pensa que não é capaz, de qualquer jeito, você está certo. A capacidade é uma questão muito mais mental do que física, certo? A gente se vê por aqui.